Esse daqui é o Espinossauro, que foi provavelmente o maior dinossauro carnívoro existente. Fala galera, aqui é o Amity e sejam bem-vindos a um vídeo de Jurassic World Evolution. O jogo que você cria um parque de dinossauros. E no meu caso, eu criei um parque de dinossauros, mas eu vou batalhar dinossauros. Seguinte, antes de batalhar os dinossauros mais fortes do mundo, eu vou dar uma mostrada no meu parque. Ó, esse daqui é o cercado de espinossauros e temos espinossauros híbridos diferentes, ó. Tem esse vermelhão, tem esse daqui que é meio normalzão, temos vários, ó, tem esse verdão, temos vários espinossauros. Espinossauros, eles se alimentam de peixe, então precisa ter um lago e também ter peixes. No cercado do lado, nós temos os tiranossauros reques, que provavelmente eram os únicos que ganhavam dos espinossauros. Olha esses caras, mano. Pensa nos bichões gigantescos, calma que a gente vai batalhar os dois. Olha isso, tem um monte também, tem um cabritão aqui, que de vez em quando eles pegam pra comer. Tem a galerinha assistindo. Olha o meu parque, galera. Muito maneirão, mano, esse jogo é muito legal. Aqui tem os dinossauros voadores, ó. Esses são os dinossauros voadores. Um monte, cara, o Pterodátilo, tem um monte, tem um monte de dinossauros voadores. E desse lado aqui temos os dinossauros herbívoros. O Arquilosauro, esse amigão aqui, e o Arquilosauro. Temos o Pachirosauro, que é esse amigão aqui, muito bonitão. Mano, e temos os Pescoçudões, começando com o Dreadnotus, que é esse amigão aqui. Pera, tem vários dinossauros diferentes. Temos o Camarasauro, que é esse daqui. E temos o Brachiosauro, que todo mundo conhece como Pescoçudão, lá do Animal Revolt Berossimulator. Massa demais também. Aqui também temos outros dinossauros, conhecidos ao Triceratops, que tem lá no Animal Revolt Berossimulator também. Muito fortão, porém herbívoro também. E aqui nós temos os dinossauros aquáticos, com o mais conhecido deles, o famoso Moçassauro. Cadê ele? Esse é o famoso Moçassauro, mano. E seguinte, galera, o que interessa pra gente é a Arena de Batalha, que é essa arena aqui que eu fiz, mano, só pra batalhar os dinossauros mais fortes do mundo. Seguinte, ó, eu tenho aqui e eu venho e vou incubar um ovo. Vamos colocar em dinossauros, carnívoros e piscívoros, que os piscívoros são os carnívoros que comem peixes. E, mano, já de cara, a primeira batalha vai ser Tiranossauro Rex, mano. Tiranossauro Rex contra... Já vou lançar o Espinossauro, porque eu quero ver quem que vai ganhar essa batalha de vez por todas, mano. Falam que o T-Rex é mais forte. Eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas. Bora ver. Vamos selecionar os ovos, vamos escolher um ovo aqui e escolher um ovo aqui. Vamos liberar primeiro o Tiranossauro Rex. Antes de liberar os dinossauros, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora ver as batalhas mais épicas do mundo dos dinossauros. Mano, bora liberar, bora ver o Tiranossauro Rex. Mano, olha o tamanho das patas dele, olha o tamanho dele. Esse cara é o principal dinossauro existente, mano. É o dinossauro mais conhecido de todos e não é à toa, ele é muito foda. E mano, já vamos liberar o Espinossauro, porque a batalha vai começar e ele veio vermelhão, veio todo fodão, mano. Bora observar eles e uma hora os caras vão se enfrentar. Ó, na arena deixei uma parte de terra e coloquei água também pra batalha ficar épica. Na terra ou na água. Mano, quem é maior? Olha lá, vai começar. Vai dar loucura, mano. Espinossauro vermelhão, Tiranossauro Rex verde. Ô, Espinossauro, seu medroso, você tá com medo, cara? T-Rex te amou. Espinossauro olhou e vai começar a loucura. T-Rex veio. Começou a batalha, galera. Mano, que jogo épico, que jogo legal. Pegou. Ô, louco, Espinossauro já deu uma mordidona. Agora veio o T-Rex e deu um empurrão. Meu Deus. Ah, o T-Rex tá perdendo. O T-Rex tá fugindo, hein? Caraca, velho. Espinossauro, seu louco, você vai ganhar, mano. Ó, o Espinossauro tocou o T-Rex. Olha como que ele tá ferido. O T-Rex tá super ferido, mano. Olha, mano, ele tá todo ferido. Olha a perfeição desse dinossauro, mano. Que jogo bem feito. Ah lá, agora vai. Espinossauro gritou, T-Rex gritou. Agora o negócio vai ficar louco. Eu acho que agora vai ser a batalha final. Vamos ver quem dá o primeiro golpe e quem vai eliminar quem. Foi, começou a briga. Pegou. Ai, ai. Espinossauro. Ô, louco, mano. Como assim? Vitória do Espinossauro, mano. T-Rex, que isso, meu irmão? Vitãozinha do T-Rex, mano. E aí, T-Rex? Espinossauro, você é um mito. Vitória do Espinossauro. Agora é o seguinte. A gente vem, transporta o T-Rex. E a gente pega e mobiliza o nosso Espinossauro campeão. E vamos levar ele até a gaiola de Espinossauros. Bom demais. Bora pra próxima batalha. A gente vai testar uma batalha épica. Dois dinossauros que eu vi batalhar no último vídeo e eu não entendi quem é o mais forte. Iguanodon. Mano, o Iguanodon é muito mestre. Contra Indominus Rex. Mano, esse dinodino é muito forte. Pra deixar o negócio mais louco, eu vou fechar aqui. Diminui o espaço de batalha. Bora liberar, bora ver o famoso Iguanodon. O dinodino do último react. Mano, olha o braço dele. Ele dá um abraço e quebra os ossos, elimina todo mundo. Mito demais. E bora vir aqui. E liberar o Indominus Rex. Mano, esse dinossauro, eu acho que ele é maior que o T-Rex e o Espinossauro. Porque ele é geneticamente modificado. O bicho é louco, ele é muito forte. Galera, bora ver essa batalha. Iguanodon tá dando uma olhada. Não gostou do intruso. Vai vir, vai batalhar. Bora lá pra segunda batalha épica, mano. Foi. Ai, não. Já vai, quase eliminou. Iguanodon, pelo amor de Deus, abraça ele, mano. Você vai perder. Iguanodon vai perder muito fácil. Eu acho que agora Iguanodon vai pro saco, mano. Não deu nem chance. Que isso, cara? Não deu nem chances, mano. Nem chance. Vou aproveitar o nosso Indominus Rex. Vou tirar aqui o nosso Iguanodon. E eu vou, mano, liberar agora. Eu quero ver se o nosso Espinossauro, que venceu a última batalha, vence do Indominus Rex. Bora lá, galera. Mano, liberando o Espinossauro, já que o Indominus Rex não levou nenhum dano. Então a batalha vai ser igual. Vai ser de igual pra igual. Dois carnívoros, mano. Nossa, o Espinossauro é quase maior que o Indominus Rex. Caraca. Vamos batalhar, galera. Nossa. Dinossauros brigando. Bora ver. Ah, não. Quer ver que o Indominus Rex vai ganhar? Quem aposta em quem? Mano, eu aposto no Indominus. Sei lá. Eu acho... Ah, eu gosto mais do Espinossauro. Tô apostando no Espinossauro, então. Eu gosto mais do Espinossauro, né, velho? Ih, Indominus. Cê tocou... Ih, quem toca vence, hein? Ih, rapaz. Vai ganhar o... Vai ganhar o Indominus. Ah, tá correndo atrás. Vai pegar. Caraca, velho. O Indominus Rex é muito forte, mano. Ah, vai pegar. Cês não tão afim de brigar? Tão sim. Agora vai, galera. Agora vai. Olha que legal, mano. Que imagem, que briga. Bora ver. Ah, o Indominus vai ganhar, mano. Foi. Pegou. Hum, tá mais difícil, hein? Tá mais difícil que a do T-Rex. Caraca, os dois tão muito bons, mano. Não! Vitória do Indominus Rex. Caraca, hein, amigão? Cê é muito mito, mano. Vitão demais, cara. Boa demais. Espinossauro, eliminado. Vamos removê-lo. Galera, agora bora colocar um Brachiosauro, que é o maior dos dinossauros de compridão. É o super compridão, né? Ó, ele não gosta do Indominus Rex. Ah lá, o que que a gente vai batalhar? Será que a gente batalha com o do Indominus Rex? Vai, né? Vamos aproveitar o ferido ali mesmo. Acho que vai ter tempo dele se recuperar. Acho que ele vai se recuperar, ó. Vai batalhar assim mesmo. Vamos ver se ele acaba com o Brachiosauro ou, por estar um pouco ferido, ele pode perder, ó. Tá com 86 de saúde. Bora liberar o Brachiosauro, o pescoçudão. Galera, seguinte, comentem aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Batalha até a morte. Olha que lindo. Mano, é o dinossauro mais lindo de todos. Que lindo, cara. Que filmagem linda, hein? Começou já. Ih, eles vão se ementar tudo já. A batalha já vai começar, mano. Ó lá. Ele não vai fazer nada pra... Ih, mano. Ih, mano. Vai eliminar o Brachiosauro. O Brachiosauro nem ataca. Os herbívoros não atacam, né? Não atacam os carnívoros, pelo jeito. Estranho, galera. Vai ganhar. Vai derrubar o nosso Brachiosauro, hein? Mano, o Brachiosauro tá indefeso. Só que a vida dele é gigantesca, ó. Só que vai caindo porque ele tá ferido. Coitadinho. Vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Que dozinha, galera. Foi ferido. Foi eliminado. E será que ele vai virar comida desse cara aqui? Talvez, mano. Caraca, velho. Eliminado. Galera, é o seguinte. Bora remover. Remove ele. O que eu faço com esse Indominus Rex? Vamos colocar ele desse lado aqui. Porque agora eu quero fazer mais uma batalha. Bora batalhar o Indoraptor. Contra o Gigantossauro. Bora lá. Bora soltar o... Ah, não. Tem que pegar os ovos. Bora fazer o ovo desse. Bora fazer o ovo quando ele é agressivo. Vamos pegar esse agressivo. E bora fazer a mega batalha. Enquanto isso, vamos dando uma olhada nos meus Dinodinos. A eles aqui, ó. Mano, no próximo vídeo eu quero batalhar os herbívoros contra herbívoros. Os herbívoros mais fortes de todos contra os herbívoros, mano. Bora ver. Ó, olha que legal, velho. Olha o Golodon. Galera, você tá olhando o Golodon ali. E ó, e aqui tem uma tirolesa, mano. A galerinha desce na tirolesa. Olha aqui. Olha que legal. Imagina ter isso, velho. Você desce na tirolesa e vê tudo os Dinodinos. Bora lá. Bora soltar. E bora ver essa batalha épica. Bora soltar o Gigantossauro. Bora ver o videozinho dele. Caraca, ele é gigantesco também, mano. É um dos maiores. Galera, não esqueça. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora liberar. Indo. Raptor. Ai, ele é menorzinho, mano. Ih, ele vai perder. Bora ver. Bora ver essa batalha. Nossa, ele é bem menorzinho, mano. Vocês têm que brigar aí, amigos. Vamos brigar. Ciência também, né? Foi. Quer ver que ele vai ganhar do Gigantossauro? Ó, vida sem. Vida sem vai ganhar. Ele vai ganhar do Gigantossauro, mano. Como assim? Não, agora o Gigantossauro levou. O Indoraptor levou. Nossa, mas o... O Gigantossauro tá morrendo. Mano, que batalha louca. Eu tinha certeza que o Gigantossauro ia ganhar. Mano, mas toda vez eles começam a batalhar, dão uma saídinha e depois eles voltam. Voltam, né? Mas de novo, nova batalha. Agora tem que finalizar essa batalha. Vê quem vai atacar primeiro. Os dois estão com a vida a ser aí. Ah, não acredito que vai me eliminar. Eu não acredito que vai eliminar. Mano. O Indoraptor ganhou do Velociraptor. Eu não acredito nisso. E agora, galera? Eu vou quebrar os muros. Porque agora vai ser a batalha do famoso Indome dos Wrecks contra o Indoraptor. Esse pequenininho que, mano... Caraca, que mito. Vou batalhar. Ah, fugiu. Você tá com medo do Indoraptor. Lá vem o Indoraptor. Ele é muito doidão, mano. O Indoraptor é muito doidão. Ele é muito forte. Que isso, velho? Ele é muito forte. Ele é velocidade, né? Beleza. Deu a deixa. Os dois vão sair de lado e depois vão voltar. Foi. Começou. Eles vão até a morte. Foi. Não é possível, mano. Ah, vai pegar. Ah, o Indomirus vai ganhar. Caraca, o Indoraptor é muito mito, velho. Muito mito. Não acabou a batalha ainda? Que isso? Não é possível que o Indomirus vai perder. Não é possível. Nossa. Ih, eu acho que não vai acabar, não. Eu acho que os dois não conseguem se eliminar. Foi lá. Começou. Cara, alguém tem que perder essa batalha. Vamos, mano. Ataca lá. Vai ganhar. Vai ganhar. Dois. Dois. Tá com dois de vida, mano. Vai perder. Que isso? Não, mano. Ele tá com dois de vida. Ataca. Ataca, não. Ele tá com dois de vida, mano. Agora é o final. Ele tá com 29 de vida. Vai ganhar, mano. Cinco vezes. Que isso? Cara, o Indoraptor é muito mito. Cara, você é muito mito mesmo, mano. Muito mito mesmo. Vitória do Indoraptor em cima do Indominus Rex. Com isso daqui, eu vou ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram essa série, deixa muito like. Bora bater 2 mil likes pra eu continuar com vídeos de Jurassic Road Evolution. E a gente, mano, batalhar os dinossauros mais fortes do mundo. Com o T-Rex, eu fico por aqui. Olha o tanto de T-Rex. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau.